o meu cunhado aqui veja a lindeza da vida eu quase fui junto olá gente estamos aqui a pedra furada no nosso país, no nosso Brasil bem vindo mais um bem vindo mais um eita olha aí olha aí vídeo cassetado curta aí coloca um like aí eita vou fechar esse vídeo com a onda daquelas que vai vir aqui pertinho deu olha lá olha 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 essa ainda foi baixa e uma pra mim pra mim fechar o vídeo olha curta aí curta aí coloca um like aí ó aí embaixo jóia ok ok pessoal ok pessoal eita aí uuuuuh mais uma mais uma uuuuh e aí go tudo é v generating que vai que foi